Alexandre Calari, pasme com o que eu vou te falar agora Estou pasmo Tô, ainda nem falei Mas já estou Você sabe que vem coisa brava Vem coisa brava Todo dia, todo dia não Dia sim, dia não, eu leio no YouTube Comentários de pessoas que pensam que o nosso Conan o Bárbaro Aquele livro ali, pensam que isso é um quadrinho A gente acha que os nossos vídeos foram todos assistidos Mas na verdade não, tem muita gente chegando Nova E muita gente que não sabe que o Conan surgiu na literatura Literatura essa que está compilada aqui no nosso primeiro livro de Conan o Bárbaro E depois o Conan foi adaptado para as histórias em quadrinhos Então, no papel jornal de hoje Nós vamos contar como começou isso aí Qual foi a primeira revista a trazer o Conan dos livros para a Nona Arte Qual foi a primeira? Conan the Barbarian da Marvel Comics Duninho, e obviamente a gente quer fazer esse programa Porque se você não tem o primeiro livro, adquira Mas o nosso segundo livro Já está chegando Está na pré-venda Olha a plotter dele aqui Nós estamos revisando agora Chegou o caderninho aqui, o Alexandre Calari está relendo o livro Aqui em alta, né? Essa capicha Nossa senhora Segue o mesmo padrão de publicação, hein pessoal? Capa com arte Deixa eu ver aqui, ó Marcador de página Deixa eu mostrar isso aí, ó Capa com arte de frazeta Sobre capa transparente igual essa daqui Ah, lembra do marcador? Aqui era uma espada, certo? Agora será outra espada Ei, que bonito! Também do filme, né? Também do filme e com ilustrações do Gergiani, do Mark Schultz e de outros artistas Espetacular Espetacular E está na pré-venda já Cupom CONAN15 de 15% OFF Ele está agora de R$ 59,90 por R$ 54,00 Se não me engano, com descontinho lá Você bota o cupom CONAN15 e fica 15% OFF aí E você pode ainda emendar a nossa outra pré-venda que tem um tema semelhante Pada, espada e feitiçaria, está tudo aí Fantasia, o anel do nível 1 Do P. Craig Russell, série ganhadora do Eisner O ápice do Craig Russell nos quadrinhos Completaça aqui no Brasil E tem cupom também, anel 15 de 15% OFF CONAN, então CONAN THE BARBARIAN A primeira revista saiu em que ano, Ale? Saiu nos anos 70 Mas eu vou trazer uma curiosidade aqui Porque um dia eu vou fazer um programa só sobre isso CONAN THE BARBARIAN Adaptado pelo Roy Thomas nos Estados Unidos Foi a primeira revista a adaptar o CONAN Nos Estados Unidos Norte-Americana Já tinha rolado nos anos 50 e 60 Uma revista pirata no México Olha só A figura central da revista era a Bellity A Rainha da Costa Negra Cuja história está no nosso segundo livro Sim E o CONAN era o coadjuvante dessas histórias mexicanas E ele era um loirão, cara Nossa, mudaram o personagem Mas chamava CONAN Chamava CONAN, sim Só que foi uma revista pirata na época Então, essa adaptação Um dia a gente vai fazer um programão sobre isso Que legal! Antecede a adaptação da Marvel Comics Mas era pirata O pessoal nem sabia que isso ia sair Nem sabia Que doido, cara Doido, né? Muito doido Doido E o CONAN era um personagem muito querido nos Estados Unidos Por conta dos livros Muito por conta também Do trabalho de republicação dos contos do Howard Os contos do Howard saíram nos anos 30, 40 Principalmente E depois ficou meio esquecido, né? Até que o L. Sprague de Camp E outros caras começaram a resgatar, né, Ale? E trazer de novo contos do CONAN E apegar contos que não tinham sido publicados, né? Ou apenas esboços de histórias Que o Howard havia deixado inacabável E completar com suas próprias ideias E aí o Conan voltou a circular pelas livrarias E começaram então a chegar cartas na Marvel Comics Pedindo pra adaptar histórias do Conan Mas não só de Conan Eles queriam adaptações de vários personagens Que vinham da literatura e que já eram conhecidos, né? Do Edgar Rice Burroughs, por exemplo Que tinha o Tarzan e o John Carter O Link Carter tinha criado um bárbaro também Que era o Tongor Tinha o próprio Conan Senhor dos Anéis Era muito pedido E um dos trabalhos dos editores da Marvel Era ler essas cartas, né? Um dos editores na época Era o Roy Thomas Um excelente editor Até já muito mencionado aqui Nos vídeos do Pipoca e Nankin E ele via os pedidos, tal E o Conan era o mais pedido de longe E o Conan era o mais pedido de longe O Stan Lee também via esses pedidos todos E vira e mexe e encaminhava pra mesa do Roy Thomas Pra ele analisar outras coisas Tipo, analisa isso, veja isso E Conan tava sempre lá Sempre pedido Um belo dia, o que ele fez? Ele não conhecia Conan Ele foi numa livraria E comprou um dos livros do Conan E muito por causa de uma chamada Que tinha no verso Que falava do reino da Atlântida e tal Que tem Atlântida nos contos do Conan E aí ele foi Achando que era uma coisa bem Marvel Só que ele viu que não era, né? O Conan é um personagem Moralmente diferente De tudo que se caixa dos heróis da Marvel, né? Ele não tem nada a ver com Capitão América Com Homem-Aranha, com Thor Ele é bem diferente Aí ele desanimou Ele falou Só que nunca que a Marvel vai querer Publicar isso daqui Mas as cartas não paravam de chegar Até que o Stan Lee Falou pra ele, ó Vou te dar uma missão Envia um memorando Para o Martin Goodman Pedindo pra ele Permissão da gente Adaptar algum personagem dos livros Não diga qual Só peça pra gente adaptar um O Roy Thomas fez isso Falou, ó que beleza Nunca pensei que o Stan Lee Fosse pedir isso Ele até ficava pensando Por que eles não criam um personagem Imitando esses dos livros Em vez de licenciar outro E gastar mais dinheiro, né? Mas essa dúvida Posso ser pela cabeça dele Mas beleza Pediram pra eu fazer Vou fazer O Martin Goodman gostou da ideia Chamou o Roy Thomas Pro escritório dele E falou Roy, beleza Você me convenceu Não sou memorando Quero, então vamos comprar Um personagem dos livros Isso vai dar certo sim Você tem essa missão De encontrar o personagem ideal E você tem a verba De 150 dólares Por edição Pra licenciar Ah, eu lembro dessa história Você lembra dessa história? Tanto que o Roy Thomas Ele ficou até com vergonha Ficou Ele ficou com vergonha De chegar e falar assim Só 150 dólares Como é que eu vou oferecer isso? Ele falou que Pros quadrinhos Isso até era uma verba legal Mas pro meio literário Era um bagunho pífio Tá ligado? Como é que eu vou oferecer 150 dólares de licença? Aí, como ele já Tinha lido o Conan Ele achava que o Conan Não ia encaixar Com o que o pessoal Com o que o Stan Lee E o Artigurio aprovaria Ele foi no personagem Do Link Carter O Tongor Tongor O Stan Lee até falou Vai nesse aí Que o nome tem muito peso Né? Tongor Muito melhor do que Conan e Cool Por exemplo E aí eles foram atrás Do licenciante Do personagem do Link Carter Que gostou da ideia O autor E falou assim Nossa Vamos licenciar Vou passar pro meu agente E negociar Quando chegou no agente 150 dólares Com a gente Não, não Não, não Vamos ganhar mais E travou a negociação Acontece direto com a gente Negociando pela editora Com os títulos Chega e a gente Trava muito Malditos agentes Só que nesse caso Foi um bendito agente Porque ele travou Ele travou a negociação E sem saber Estava fazendo história Exato Ele travou a negociação E não foi pra frente Passou os seus dois meses Só que o Roy Thomas Continuou lendo Conan Um belo dia Ele abriu Um outro livro do Conan E viu lá O contato Do agente responsável Por aquelas histórias Ele falou Bom, não custa nada Eu vou Eu vou mandar um e-mail Um e-mail Ó Eu vou mandar uma carta E-mail, olha só Ele até fala Que ele não ligou Sabe por quê? Ele falou Podia ter ligado Mas a burocracia da Marvel Com ligações inter-urbanas Pra reembolso Ligações inter-urbanas Era o inferno Então eu preferi mandar uma carta O Partido Era muito sovina Nossa Como era sovina Aí ele mandou Pro cara do Conan E o cara do Conan Curtiu, mano Só que na carta Ele fala Que a quantia Era de 200 dólares Porque ele ficou com vergonha De oferecer uns 150 Já tinha visto Que os 150 O pessoal não topava Ofereceu 50 a mais Aí o destino Por causa disso Acabou criando Outro astro Nos quadrinhos, né? É, Paul Porque a ideia Era que o John Buscema Desenhasse o quadro Ah, exato Isso foi o destino Mas vamos chegar lá Ah, eu vou chegar lá Calma Você está falando De como o desenhista Da Conan De Barbera entrou, né? É, porque A verba não Os 50 dólares Deu o que falar Sim, a verba Não está mais disponível Vamos lá Vamos seguir Mas continua Continua Mandou a carta O cara recebeu Falou Vamos que vamos 200 dólares Vamos licenciar sim E lá estava Que beleza Conan Ainda bem que o Lee Carter Lá atrás O agente dele Negaram, né? O Tom Senão nós não teríamos Conan nos quadrinhos Aí ele aceitou Só aí quando aceitaram Que o Harry Potter Falou, eita Eu ofereci 50 dólares a mais A hora que o Marty Goodman Vê isso Eu estou lascado E aí ele pensou Tudo bem Eu vou fazer o seguinte Eu não pretendia Eu pretendia passar isso Para outra pessoa escrever Porque ele gostava Do super herói Mas eu vou escrever E aí o Marty Goodman Vai debitando esse dinheiro Do meu honorário E eu arco Com essa porra Desses 50 dólares a mais Olha a ideia dele Ele ia ficar com 50 dólares a mais Aí chegou Foi aprovado E ele tinha o desenhista Em mente John Buscema John Buscema Que não conhecia o Conan Também Era na época Ele era um grande aço Da marca Muito foda Ele era pica grossa É Só que ele não conhecia o Conan E isso foi muito facilmente remediado Porque o Raitoulas enviou um livro O livro do Pipoca e Danquinho Acho que ele enviou na época E o Buscema leu e amou Falou Nossa É o tipo de desafio Que eu quero na minha carreira O personagem que eu estou buscando Já há uma cara E falou Beleza Vamos que vamos E o Buscema Anos depois Acabou fazendo o trampo Da vida dele com o Conan Com a espada selvagem de Conan Mas nesse momento Aí o que aconteceu Chegou no Martin Goodman E o Martin Goodman falou Não 200 dólares Ele descobriu os 200 dólares Mas o John Buscema Que era o teto da editora O artista melhor Mas bem pago Mas bem pago Ele falou Não dá Ele não cobrou dos horários Do Roy Thomas No final das contas Mas vetou o desenhista John Buscema Aí ele falou Tem um inglesinho aí Que é novo A segunda opção do Roy Thomas Era o Gil Kane Que também era alto Não deu Aí o Stan Lee Se não me engano Indicou O Barry Innsour Smith Que era um inglês Que estava começando E que custava barato Esse cara vai cobrar pouco Vai cobrar pouco Encontraram O Whindersmith topou Encontraram o desenhista E começaram a trabalhar Na primeira revista Chamada Conan The Barbarian Esse era o nome Estava acunhado E estava pronta Para sair a primeira Conan The Barbarian Mas os bastidores Foram desse jeito Foram desse jeito Bastante enrolados Vale lembrar Que isso tudo foi acontecendo No finzinho dos anos 60 Dos anos 60 E a Conan The Barbarian Ela saiu em 1970 Já E nessa época Bruno Estava rolando Um movimento De várias formas Entre a Marvel e a DC No sentido de Tornar os quadrinhos Um pouco mais adultos Sim Várias coisas estavam acontecendo Desde a chegada Dos Novos Titãs Dos quadrinhos Do... Do Arqueiro Verde Arqueiro Verde Lanterna Verde O Daniel Adams E o Daniel O'Neill Quadrinhos como Com uma pegada Um pouco mais Mais violenta e visceral Como sei lá Luke Cage Foi tudo acontecendo Não necessariamente No mesmo ano Nem no mesmo mês Mas num período aí De uns 3 anos Os quadrinhos Estavam se transformando Exato Estavam querendo Se transformar Hoje é entendido Como a troca Da Era de Prata Dos quadrinhos Mais... Mais... Inocentes Inocentes Exato Infantis Pro que viria a ser O quadrinho adulto O Conan O surgimento do Conan É um dos elementos Que caracteriza Que caracteriza A mudança de uma era Pra outra Até hoje isso Até as vezes de hoje Porque quando o Conan Chega Ele é uma hecatombe É Ele é uma verdadeira hecatombe Mas vamos falar Não logo no começo Porque beleza Saiu a primeira Conan The Barbarian Barry and Sir Smith E Roy Thomas fazendo Só que o Roy Thomas Ele fala no começo Que no começo Ele estava muito inseguro Ele nunca tinha escrito Nada desse tipo Então ele demorou Pra encontrar O caminho O Barry and Sir Smith Também estava muito inseguro Fez um trabalho Pior do que os trabalhos De histórias em Pagins Super herói É Ele estava bem no comecinho Dele Ele estava tateando Acho que demorou Sei lá Umas oito ou nove edições Pra ele pegar E firmar Pegar firme mesmo Pegar firme mesmo Mas quando pega A primeira edição Inclusive O Conan Tem um vislumbre De um astronauta Uma nave espacial Ele tem uma visão Do futuro Longínquo Pra mostrar Que ele está num passado E que isso é um absurdo E tal O Roy Thomas até fala Que se arrepende Que se ele voltasse do tempo Ele tiraria aquela página Que ele passou vergonha Se colocando naquela página Só que na quarta edição Eles meio que já encontraram O rumo Quando eles adaptaram A Torre do Elefante E aí a Conan De Barberia Funcionava da seguinte maneira Eles tinham três tipos De histórias As primeiras Histórias inventadas Inteiras pelo Roy Thomas Não precisava pagar A diria autoral De nenhum conto Em específico A segunda Eles adaptavam Um conto Do Howard inteiro Certo? Como foi com A Torre do Elefante Só que aí tinha Um Royalty a mais Porque era uma adaptação De uma história inteira E a terceira Quando ele adaptava Outras histórias Do Howard De outros bárbaros De outros personagens E colocava no lugar O Conan E também ideias dele Iam fazer uma mescla De histórias Eram essas três Três possibilidades E com o tempo O que aconteceu? A primeira vendeu muito bem A primeira revista E a segunda revista Vendeu muito bem também A quarta Torre do Elefante Foi até indicada A prêmio na época De melhor edição Depois, mano Quando chegou na edição 7 O que eles descobriram? Que a venda estava lá embaixo O bagulho estava caindo De venda pra caramba E estava perigando Cancelar a revista Da 1 até a 7 Nenhuma vendeu igual Como a primeira Aí ele ficou falando Caraca, e agora? Agora que eu estou pegando Gosto pelo negócio Vou acabar? O Stan Lee chegou E ele falou assim Olha, eu não tenho tempo De ler todas as revistas mais E eu não leio Conan Então eu não posso te ajudar Em termos de enredo E eu estou vendo Que você pegou muito gosto Pela coisa Tanto que você está Viciado no Howard Então eu não quero Te tirar da revista E botar outro Para tentar alavancar Mais a venda Mas eu vou te dar uma dica Que é uma coisa Que eu já vi de cara Você está fazendo o seguinte Você está colocando Muitos animais na capa Pode reparar Você bota Aranha gigante Homem gorila Uma serpente Com cabeça de homem Pode ser um monstro Mas ainda é uma serpente Você está colocando Muito monstro Muito animal Começa a colocar Monstros humanoides Você vai ver Que a molecada vai gostar Ele falou essa dica Você lembra disso? Não, não Não conhecei a história Você não conhece a história? Aí o Howard Thomas fala assim Ah, será? Tá bom Uma dica do Stan Lee Eu vou seguir Mas ele achava Que era só para Para agradar Que eu vou Só agradar o Stan Lee Porque é a dica De um cara aí Que está acostumado Ok, é o chefe Naquela época E naquela época o Stan Lee Falava e ele fazia Ele fazia É o chefe Eu tenho que fazer Aí ele botou Enfrentando mortos vivos Na edição 8 O Conan enfrentando mortos vivos Na edição 8 O que aconteceu? Vendeu pra caraca Botou na edição 9 O monstro alado Vendeu pra cacete Recuperou a revista Recuperou a revista Daí pra frente Aqui do Conan The Barbarian Da Myths A Myths Tá compilando Essas histórias Novamente E aqui nos extras O White House Conta essa história O Stan Lee Salvou a revista Já que você mostrou isso A Myths Acabou de lançar O segundo E minha única crítica Pra esses volumes aqui É que demorou demais Pra sair Ah, no Brasil Como um todo No Brasil como um todo É verdade Porque eles lançaram esse Demoraram um tempão Pra lançar o dois Pra lançar o dois Espero que não demorem Pra dar sequência Pra dar sequência Até o três Porque, pô Estamos falando De uma fase memorável Que merecia, né É um trabalho bacana De edição De colorização Tá tudo recolorizado Tá bem bonito Bem na ordem cronológica É a melhor maneira De conhecer essas histórias E torcer pra Myths Da sequência Volume 3, 4, 5 É Então a gente vai deixar Os links de compra aí Pra vocês Aí na descrição Pros interessados O primeiro encadernado Reúne a Conan The Barbarian Em um a oito E a segunda Da nove até a dezesseis Na verdade É nove até a treze E aí a dezesseis Por quê? Pula catorze a quinze Porque se eu não me engano A catorze a quinze É uma história dupla Ou algo assim É? Bom, então tá certo Mas tem um bom pedaço De Conan The Barbarian aqui É Só que antes, mano Foi uma loucura Aqui no Brasil Essa publicação, né Foi uma loucura E é um pouquinho disso Que a gente vai contar Pra vocês agora Então, Bruninho O Conan chegou no Brasil Pela editora Grauna Naquela famosa edição pirata Em que o nome do personagem Foi mudado pra Artan Por causa de direita autoral Eles lançaram a história E mudaram o nome dele Em que é uma história Em que ele faz parceria Com o Elric Com o Elric Do Michael Murko É um crossover Um crossover, exatamente Ele encontrou o Elric Isso daí foi posteriormente Republicado pela editora Abril Foi, depois foi De jeito legal É, acho que Heróis da TV 39 Uma coisa assim É Mas Artan Editora Grauna Primeira vez saiu no Brasil Você não tinha essa revista? Não, não tenho Você não tem ela? Essa eu nunca tive É rara de achar? Bem, bem rara E custa? Apesar de ser pirata? Custa muito Os loucos É, o colecionador Não tem culpa Da editora Pelo usar o negócio de pirata O cara que tem hoje Tem um valor na mão Total Mas aí, logo na sequência Ele veio pro Brasil Pela Minami Cunha Minami Cunha, foi Que começou a publicar A revista Conan o Bárbaro Ela não tinha formato americano Era o formato paraguaio Paraguaio E foram três edições E uma coisa interessante É que eles não começaram Do número um Eles foram publicando Aleatoriamente As histórias do personagem É, pra ficar claro Tinha o número um Na capa nossa Mas a revista Que estava publicada dentro Não era a original Número um dos Estados Unidos Era uma outra mais avançada Isso era comum aqui no Brasil É, foi Eles escolheram uma história Aleatória Aleatória E publicaram Publicaram Que no número dois deles Também não dava a sequência Também não dava Que doideira Depois dessas três edições A Roval Continuou A publicação Eu trouxe uma aqui Pra mostrar Roval? A editora Roval E ela mudou o título De Conan o Bárbaro Para Conan o seu Vá O Selvagem Sim Porque Conan o Bárbaro Você vê aqui Que na editora Minami Cunha Eles colocaram o acento Com uma vírgula É, com um Muito bizarro Doido, cara Então, as duas primeiras edições Da Roval Saíram como Conan o Selvagem E a terceira Como Conan o Bárbaro Como Conan o Bárbaro Ah, você só tem qual? Você só tem a terceira Só tem a terceira Ah, tá Essa daqui é a terceira Essa capa está No segundo encadernado da Mythos Sim, sim Essa capona aqui, né E novamente A Roval foi publicando Aleatoriamente As histórias do personagem Ah, tá E um formato um pouquinho maior Tanto a Minami Cunha Quanto a Roval Publicava em preto e branco Aham E lá fora já era colorido Já era colorido Desde a primeira E era também em formato americano Normalzinha Sim Só mudou o formato E passou a ser preto e branco Na Savage Sword of Conan É Que é outra revista Que chegou depois Com o Diogo Sema E você pode entender Essa mudança De Conan o Bárbaro Para Savage Sword of Conan No programa que está nos cards Aqui Papel Jornal da Espada Selvagem E vou deixar na tela final também Legal Continuando Bom, depois Que essas duas editoras picaretas Publicaram A Block Pegou os direitos da Marvel E decidiu Colocar a ordem Infelizmente O Conan da Block Durou só seis edições Só que a Block Fazia duas coisas Primeira Publicava duas edições Em ordem cronológica A cada uma aqui Então por exemplo Então tinha um mix já Aqui de dois volumes em um Isso Da hora Seguindo na ordem Conan o Bárbaro 1 Trouxe Conan the Barbarian 1 e 2 Depois o Conan 2 Trouxe a 3 e a 4 Entendi Então a Torre do Elefante Já está aqui na segunda Ah que legal Que legal Além disso Além de colocar a ordem Cronológica E trazer em cores Eles também traziam as histórias Da Sonja Ah, então tinha mais uma história No mix Tinha mais uma história No mix da Sonja Que legal, cara Então por exemplo Aqui vem uma história da Sonja Do Dick Giordano Aqui vem uma história Do Maroto Do Maroto? Do Maroto Nossa Cara Em vez de publicar as capas Da Conan the Barbarian Eles já usaram E publicaram uma capa Pintada maravilhosa Essa daqui era uma capa Originalmente das Paras Selvagens de Conan Lá de fora E ele chamava a Sonja De Sonja A Super Fêmea Mas tem muita gente Que lê Sonja Aqui no Brasil Dizem que é o correto Mas se chamar de A Super Fêmea É foda, né? Agora, voltando aqui Para essa, Lê De que editora Que era essa aqui mesmo? Roval Roval Olha o texto Bizarra Como era a característica Das outras revistas Sim, era típico da editora Nossa, a Block recoloria, galera Ele não usava a mesma cor De lá de fora Os arquivos vinha preto e branco Então, o que acontecia? Essas editoras adquiriam Os arquivos em preto e branco Eles adquiriam os mesmos arquivos Mas para ter um diferencial E tentar vender mais Eles pintavam aqui no Brasil Mas não pintavam Seguindo lá de fora Não, não Não vinha com a guia de cor Não usavam de nada E aí as coisas eram Todas zoadas, zoadas, zoadas E a guia de cor Eles não batiam nem com a capa O artista da capa Pintava de um jeito E nos comunicava com o cara Que fazia a cor da revista do miolo E virava uma zona no negócio, né? Ó, algumas curiosidades Você disse sobre as adaptações do Howard Aqui traz a adaptação Da Triga do Elefante Sim, é a número 2 Na edição 3 A história de capa É a filha de Zucala E a filha de Zucala Ela é baseada Num poema do Howard É, sim Que não tem nada a ver com o Conan É The Hour of Zucala É aquele terceiro esquema Que eu falei pra você Ele pegava qualquer coisa Do Howard E transformava em Conan O Roy Thomas Pronto Essa A quinta edição Vem com a história O Jardim do Medo Olha o Homem Alado O Homem Alado O Jardim do Medo Que é a Garden of Fear Garden of Fear Não é uma história do Conan É uma história do Howard De reencarnação É, mano Só que não tem nada a ver Com o personagem Mas o Roy Thomas Ele começava a fazer isso Começava a pegar Qualquer conto do Howard Que ele gostava E trazia pra ele Boriano Sabe por que ele fazia isso? Porque as histórias do Howard Os contos do Howard em si Do Conan Eram os direitos Pra adaptar Eram mais caros Do que dessas histórias Menores e menos conhecidas Então ele conseguia Ganhar uma graninha Economizar uma grana aí Cara, deixa eu te mostrar uma coisa Tá vendo essa revista aqui Que você acabou de mostrar Do Homem Alado Vocês estão vendo no detalhe As cores dela Mas olha a cor original Que tem na revista da Mythos Olha a diferença Vocês conseguem comparar Olhando agora Com a edição da Mythos Olha a diferença É isso que a gente falou A respeito da editora Block Como eles mudavam A colorização Totalmente Totalmente A original é muito mais bonita Né, cara Tem nem comparação Muito bem Mas a Block encerrou por que, cara? A Block perdeu os direitos Da Návio Perdeu os direitos Foi quando a Abril pegou Em 1982 O Conan chega na Abril Só que a Abril Faz um balaio maluco Na publicação A Block Ela realmente colocou a ordem Publicou do 1 ao 12 1 ao 12 Certinho Em cores Na ordem cronológica Que são os que estão aqui na Mythos Mesma coisa que a Mythos fez Nesses dias agora, né? Isso Que é o lógico, né? A Abril começa publicando Heróis da TV 36 Trazendo essa capa maravilhosa Do John Buscema Do John Buscema Trazendo o encontro do Conan Com a Sonja Porque o Roy Thomas Pegou a personagem A Sonja E ele trouxe Para o mundo Iboriano A Sonja Ela é uma criação do Howard Teve um único conto Que chama-se A Sombra do Abutre Mas ela não se passava Na Era Iboriana Ela é uma guerreira russa Que se passava Na Idade das Trevas E o Roy Thomas Gostava tanto Desse conto Que ele Pegou essa personagem E trouxe ela Para a Era Iboriana Uma boa ideia, né? E deu um baita Um sucesso Sim, uma boa ideia E ele fez isso A primeira indumentária Da Sonja Foi uma criação Do Estevam Maroto O Estevam Maroto Gostava da personagem Já fazia histórias De Bárbaro Antes do Roy Thomas Ele lançou o Wolf Primeiro que o Roy Thomas E para tentar Entrar na Marvel Mandou um desenho Da Sonja para lá Com um uniformezinho Desenho este Que saiu na nossa edição De Espadas e Bruxas Aqui no livro Da Hipóquia e Nenquim Estevam Maroto É um grande autor De barbarismo Espada e Feitiçaria E tem um gibi Que nós lançamos Que é Espadas e Bruxas E tem a primeira arte Da Sonja lá E apesar do Roy Thomas É, não foi a primeira Foi a primeira Com essa roupa Com esse uniforme Exato O Barry Smith Aqui desenha a Sonja Com uma roupinha Uma outra roupa Mas com esse uniforme A gente publicou A primeira arte Da Sonja E o Roy Thomas Não pagou o Roy Eu dispuso o uniforme Do Estevam Maroto Nunca Só decidiu usar E por que eu acho Que a Abril começou Por essa história Porque essa história Foi extremamente premiada E era a história Mais famosa do Conan Na época Até então Então ele deve ter Começado por aqui E a Sonja tem muito apelo Também entre a molecada Vamos, convenhamos Tem bastante apelo Mas olha que legal O maior herói De todos os tempos Lutando ao lado de Sonja A Guerreira Conan já tinha o apelo O nome dele aí Nessa época O maior herói O apelo era tanto Que a Abril começa A fazer o que? Começa a publicar o Conan Simultaneamente Em Heróis na TV E em Super Enturas Marvel Olha Porque as duas São com um mês De diferença Se eu não me engano E aqui ó Conan tá na capa de uma E na capa da outra Da outra também E sem nenhuma lógica Saiu histórias Totalmente adversas Aí ó Conan foi publicado Heróis na TV 36 Heróis na TV 37 Heróis na TV 38 Olha Mesmo não estando na capa Ele tá no cantinho Exatamente 39 Se eu não me engano É o encontro dele com o Rick Tá aqui ó E mais Conan E aí na 40 Finalmente eles trazem A Conan the Barbarian 1 Numa capa espetacular Do Aaron Oren Olha Então Então pera lá Só saiu a Conan the Barbarian 1 De novo no Brasil Em Heróis na TV 40 Que nem é a capa Da Barbarian número 1 É uma capa da Espada Selvagem Bonitona Anos e anos depois Na revista A Espada Selvagem Eles Abril começou a republicar A fase Barry Smith Na Ordem Na Ordem Então Essa revista E o Conan the Barbarian 2 3 e 4 Foram saindo na sequência Na Espada Selvagem A partir da edição 196 Nossa Muito lá pra frente Muito, muito, muito Lá pra frente A número 196 Tenta fazer o que a Mythos E a Block fizeram Sim Meu Deus E ao mesmo tempo Que todas as edições Estavam saindo Aqui ó Super Aventuras Marvel Estava lá Com 1 Super Aventuras 2 Com Conan Super Aventuras 3 Com Conan Tá vendo ó Nossa 4 com Conan Com Conan E o 5 finalmente Traz ele na capa E durante anos Abril foi fazendo essa loucura Publicando a personagem Aqui é colado Totalmente fora de ordem E eu te faço uma pergunta A revista que saia aqui Em Super Aventuras 1 E a revista que saia em Super Aventuras 2 Eram continuações? Sequenciada? Não Não era Não, não era Não era Vamos pegar Eu publicava o número 12 Aí o número 3 Aí o número 16 Aí o número 16 Doido E eu tenho outra pergunta Você comprava isso na época em banca? Você estava vivendo esse momento? Pouco depois Um pouco depois só Um pouco depois Mas eu peguei a fase de Super Aventuras A fase final do Corão de Super Aventuras Porque depois ele migrou Para a Espada Selvagem Revista própria Depois que a revista própria dele Céu no Brasil Que já foi a Espada Selvagem Ele parou de sair nos outros mixes Foi parando aos pouquinhos Até minguar totalmente Até minguar total E ficar só na revista solo dele Mas a minha dúvida é Heróis da TV O seriado dele estava passando na TV Aqui no Brasil naquela época? Não, não existia Gente, a mano Por que botaram ele em Heróis da TV? Se ele nem estava na TV É Heróis da TV não fazia o menor sentido Não fazia o menor sentido Imagina Esses pessoas O Varlock O Varlock nunca teve na TV Nunca teve na TV O Luke Cage aqui O Luke Cage nunca teve na TV Mas aí A Bril fez uma coisa interessante Ah, mas aqui é Super Aventuras Marvel Aqui vale A Bril fez uma coisa interessante também, Bruninho Porque em 82 Na época de lançamento do filme Eles publicaram uma edição especial Que a gente até mostrou aqui no Pipoca Sim Com desenhos do João Buscema A capa com Era o poster do Renato Casar Você falou que foi uma das histórias Que você mais leu na tua vida Quando você era moleque Sim, li demais aquela HQ Aquela acabou ficando como o número 1 E em abril publicou algo Que era pouco usual na época Conan vendia demais Então eles resolveu publicar O Almanac do Conan Ah, é verdade Uma mensalzinha dele Essa revista não é depois? Não é antes de Espada Selvagem? É antes de Espada Selvagem Ah, então Espada Selvagem não foi a primeira mensal dele aqui no Brasil Não, é Porque essa aqui era só um Almanac Ah E embora Essa revista tenha saído Depois do Heróis da TV 36 Tem a estreia de Sonja Bons tempos, não? Bons tempos Bom, enfim A galera deve ter ficado maluca com a Sonja daquela vez Ah, vou publicar a estreia dele então A estreia dela E o terceiro edição Essa história é muito legal Com essa capa maravilhosa também Que é o encontro entre o Conan e a Sonja E a Sonja Um reencontro, digamos assim E também tem uma história do Cool, né Já começa a trazer outros personagens É, exatamente O Roy Thomas pegou do Howard E adaptou para os quadrinhos, né O Cool, posteriormente, foi publicado em Superventuras Marvel Sonja foi publicado em Heróis da TV E na revista do Hulk Aham E todos eles Mais o Solomon Kane e o Brian McMorne Saíram na Espada Selvagem Saíram na Espada Selvagem É Bom, depois de Espada Selvagem Ele começou a ganhar mais revista também, né E aí veio Conan Hay Pegando outra série que o Roy Thomas deu início lá na Marvel Sim, sim Teve Ray Conan Além de Conan Hay Invertir a Ordem Exato Mas sabe o que saiu aqui no Brasil? Deu finalmente, após anos e anos É A revista Conan o Bárbaro Com esse nome Conan o Bárbaro The Barbarian Conan o Bárbaro Foram 59 edições publicadas da Conan o Bárbaro A nossa revista Bastante, hein, cara Bastante Bastante A nossa revista Conan o Bárbaro aqui Ela não teve exclusivamente material da Conan o Bárbaro Era predominantemente Mas teve outras coisas lançadas na nossa Conan o Bárbaro aqui Aqui já foi bem na frente Se eu não me engano, a Conan o Bárbaro 1 Começou a trazer material da Conan o Bárbaro 100 Se eu não me engano era isso, Brilhinho E ela veio com, ó, passa a mão Relevo Olha Bom, além de ter um relevinho Vocês estão vendo aí que estava escrito edição de colecionador E olha como o nome do Roy Thomas já estava em evidência Eles colocavam na capa 80 páginas de Roy Thomas, John Buscema e Ernie Chan Exato Os caras começaram a ganhar nome, né, cara A molecada não tinha muito hábito de reconhecer os artistas na época, né Mas depois de um tempo acho que isso começou a acontecer E aí a partir do volume 2 Eles deram uma identidade visual interessante Que era sempre o Conan de braços cruzados aqui De lado De lado E com a imagem de centro Então mudava a legenda, né, a chamada E aqui é o, você vê, isso aqui é de Gil Kane, né E o Conan lá, ó Somente histórias inéditas Eles frisavam isso que era pra atrair o público Então até a edição 59 O Conan foi publicado aqui E aí tinha uma ordem, pelo menos? Você falou que pegou da 100 Aí sim, aí eles foram seguindo Aí sim Aí a Abril já estava mais colada com isso Foi seguindo uma ordem cronológica Que legal, cara Bacana Muito legal Bom, além disso teve Conan Saga Revista Conan Saga Conan Aventureiro Conan Especial Espada Selvagem em cores Espada Selvagem Especial também É, teve muita publicação de Conan Muita publicação Fazia muito sucesso o personagem, né, cara? Sim Várias dessas histórias da Abril Foram republicadas pela Mythos Depois Ah, Conan Mythos lançou a revista deles A revista Conan Simele, não era? O Magazine? Não, o Magazine era Conan Bárbaro Conan Bárbaro mesmo? Conan Bárbaro É, que começou a publicar em ordem também As coisas da Espada Selvagem Que a Espada Selvagem, quando teve revista no Brasil Não lançava a Espada Selvagem Americana em ordem também Também não Também não Que zona Cara, Alê, você tem muita coisa legal, hein, meu? Agora eu quero ver o dia que você conseguir aquela revista pirata Ainda é vorta aqui pra mostrar ela Eu vou conseguir Duvido Eu vou conseguir Você tá correndo atrás? Ah, eu esqueço Tu não vai conseguir nada? Vou sim, vou sim Boa sorte, Alê Queremos que você consiga você mostrar aqui no quadro do Papai Guardal Se você tiver uma e quiser doar para mim Opa! Eu aceito Ah, e depois que ele falou que vale uma fortuna Será que você vai doar? Não vale não É uma revista pirata O que é uma revista pirata? É, é Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aqui nesse quadro Agora vocês já sabem como a primeira revista do Conan Surgiu lá fora, originalmente, pelas mãos do nosso querido Roy Thomas Junto com o Barry Edson Smith E como ela foi trazida para o Brasil Até chegar nos dias de hoje Corre atrás dos exemplares da Mythos Que são maravilhosos Vale muito a pena E mais maravilhoso também é as histórias originais É, tudo isso não existiria sem isso daqui do Pipoca e Nankin, pessoal Lembrando a todos Pipoca e Nankin vai terminar essa coleção em três volumes, tá? O Conan 2 tá pra chegar O Conan 3 já estamos trabalhando nele Alexandrinho já tá fazendo tradução e tudo Logo mais a gente também anuncia, beleza? É isso Os links todos na descrição Nos vemos no próximo Papel Jornal E no próximo vídeo aqui do canal Um abraço E no próximo vídeo do canal